Fala povo lindo, o negócio é o seguinte A polêmica da marca na parede Tem gente roubando, tem gente até a canela Tem gente isso, tem gente aquilo Eu sou uma pessoa que eu gosto de ir atrás das coisas Saber das coisas, pergunta pra um, pergunta pra outra E hoje eu tive a resposta muito bacana Tem um fisioterapeuta que cuida de mim É o Rafael de Barros Ele é um dos proprietários da Hovers CrossFit E ele tava me mandando uma mensagem E ele falou assim pra mim Chico, faz um teste cara Fica de pé em frente ao espelho E vê se seu cotovelo dá no topo da sua cabeça Aí eu fiz o teste no espelho, e se liga Tipo, dá um pouquinho mais pra baixo Aí ele falou, se o seu cotovelo dá no topo da sua cabeça Ele falou, você vai ter dificuldade Porque quando você pegar a medida da metade do seu antebraço Essa medida é a medida da sua cabeça Ele falou, então vai ficar no talo Vai ficar ali na linha Ele falou, quem acaba tendo pernas um pouco mais compridas Porque tem gente que tem a mesma altura Só que as pernas, elas são de tamanhos diferentes Ele falou, você vai ter dificuldade com a sua altura Por que que ele disse isso? Porque ontem eu dei uma clínica de handstand walking e handstand push up Na pan Tinham dois garotos com a mesma altura Era o Edson e o Ale, da CrossFit São Lourenço Aí ele falou assim, a gente vai fazer junto, a mesma altura Eu falei, beleza, mas vamos medir A medida do Edson, eles tinham a mesma altura A medida do Edson deu alto E a medida do Ale deu mais baixo Só que o Ale, quando fazia, passava a marca do Edson Tipo, a marca dele era essa, mas ele conseguia passar essa Falei, mano, como assim? Então às vezes a gente pode ver o pessoal realmente passando muito A fit, fala, tá roubando Às vezes não Às vezes ele marcou certinho Só que cada um tem uma fisiologia Cada um tem uma medida Então de verdade, eu não sei qual que é, entre aspas, a lógica sobre isso Eu até falei, né? Eu falei, mano, agora não vai ter como o pessoal roubar, né? De puxar um pouquinho as escapulas Tentar flexionar o braço Falei, já era, beleza Me fodi Ai meu Deus do céu Tem problema, vou ter que achar uma alternativa Eu já tenho, eu tentei, na hora do aquecimento Fechar um pouco mais as minhas mãos Ficar mais perto da parede No aquecimento eu já faço isso Pra tá, puta, top Na hora que eu entro no odd, né? Tá tudo preparadinho Na primeira série de 21 eu só tomei um no wrap Na última Mas eu fiz tudo no keeping E uma da Iene eu faço sem quebrar E eu faço no strict E aí eu vou agora ter que analisar as estratégias Por causa dessa marca Eu não posso tomar no wrap Aí eu tomei no wrap na série de 15 Aí eu tomei na de 9 Aí eu tomava na última Teve uma hora que eu saí Jesus, perdi um tempo precioso ali Vou ter que repetir, né? Vou repetir, vou refazer E tenho que tomar muito cuidado Pra não tomar no wrap Não perder tempo nisso Porque o odd ele acaba não subindo tanto o cardio Mas pega demais a lombar Então a gente tá preocupado com o handstand Esse é um detalhe muito importante Mas o odd ele pega demais a lombar Ele é um odd deadlift Resistência muscular Então agora é refazer Então fica aí essa informação pra vocês Pra muitas vezes a gente não acabar apontando o dedo Mas vídeos que eu recebi De pessoas fazendo handstand E não tocando a madeira É no wrap Pessoas fazendo e passando só um pé em um outro No wrap Pessoas que nem passaram a marca No wrap Crossfit oficial Juízes Erro do atleta? Não O atleta tá de ponta cabeça Erro do juiz Isso não tá certo Então é isso que a gente tem que analisar Então muitas vezes eu faço bastante Até posts reflexivos sobre isso Porque é um bem geral Então não é pra denunciar todo mundo isso É só pra que todo mundo de repente Tente fazer o mais correto possível Demorou? É nóis povo Assina o canal Ativa o sininho Logo tem mais Abraço Tchau